Você sabe por que o rei Davi usava a estrela? Você sabe? Dentro da estrela de Davi tem sete coisas fundamentais para a sobrevivência de um rei. A proteção do arcanjo Miguel. A guia foi a estrela que guiou os reis magos. Estrela guia, estrela guia, guia os meus passos e protege a minha vida. A revelação. Através da força da estrela, Davi derrubou gigantes. Você tem um desafio em sua casa. E chegou a hora de enfrentar o exemplo que Davi deixou. Todo gigante você tem que derrubar. Durante muito tempo foi só sofrimento. Um passado de dor e de lamento. Que história triste você viveu. Eu sei, meu amigo, que você muito sofreu. Mas o gigante a Davi não amedrontou. Davi o enfrentou. Davi o enfrentou. E com cinco pedras nas mãos. Davi o derrotou. A revelação. A estrela pousou sobre a manjedoura onde estavam Jesus, Maria e José. Os anjos. Os anjos cantavam ao redor da estrela de Belém. Todo escudo dos guerreiros de Davi tinha as iniciais do nome dele, que formam a estrela do rei. O reino. A estrela de Davi representa os poderes do reino dos céus. Quem tem a estrela, as portas do inferno não prevalecem contra aquela pessoa. O reino dos céus. O reino dos céus. Buscava a felicidade que hoje encontrei. Ela estava aqui pertinho de mim. A força de Deus dos meus planos. Foi o que me trouxe a Maranhão Eu hoje encontrei o santo lugar Mais lindo que os meus olhos já viram Os anjos cantando a linda canção Que jamais ouvi Uma suave melodia De vitória e alegria Mudou minha história E também minha vida Ah, como eu amo Manaim O lugar onde Deus Fez um milagre em mim Ah, como eu amo Manaim A paz que eu não encontrei no mundo Encontrei aqui Buscava a felicidade Que hoje encontrei Ela estava aqui Pertinho de mim A força de Deus Dos meus planos Foi o que me trouxe a Maranhão Eu hoje encontrei o santo lugar Mais lindo que os meus olhos já viram Os anjos cantando Os anjos cantando a linda canção Que jamais ouvi Uma suave melodia De vitória e alegria Mudou minha história E também minha vida E também minha vida A paz que eu não encontrei A paz que eu não encontrei A paz que eu não encontrei no mundo Encontrei aqui Durante muitos anos Busquei esta felicidade que Jesus me deu Quando entrou em minha vida E entregou em minhas mãos O reino dos céus Felizes são aqueles Que encontram o reino dos céus Aqui na terra Obrigado, meu querido Jesus Serusalém Serusalém Canta a santa lei Eu estou aqui Em um dos lugares mais sagrados E mais memoráveis da terra santa Eu estou no cenáculo Onde Jesus celebrou a última ceia E o símbolo deste lugar É um pássaro que se chama pelicano Ele é o símbolo deste lugar Porque este pássaro Quando ele voa A procura de alimento Para trazer para seus filhotes E não encontra Ele arranca da própria carne Para alimentar seus filhos Nós temos aqui Uma A imagem do pelicano Com os seus filhos Ele arrancando da própria carne Seus filhos alimentando Da sua própria carne E esta é a marca É o símbolo deste santo lugar Porque aqui no momento Onde Jesus celebrava a ceia Aos discípulos E assim para todos nós Ele nos ensinava Que ele No momento Onde nós mais precisávamos De libertação De cura De transformação Ele entregou a sua própria carne Ele sangrou a sua própria carne Na cruz Para que hoje Tivéssemos vida E a vida dele em nós É muito forte Estar neste lugar E o significado Deste pássaro Nos traz Cristo muito vivo Na nossa memória E principalmente Dentro de nós Através do seu corpo E do seu sangue No momento Quando ele nos ensinou A santa ceia Todos os domingos Jesus te abençoe E seja convosco Através do seu corpo E do seu sangue Que garante a vitória Serusalém Serusalém Canta Santa Lei Rosana Nas alturas Rosana Nosso Rei Estou aqui Pra te encontrar Ó Deus Preciso ser feliz Mude Mude a minha história Ressuscite os meus sonhos Eu tenho muita fé Deus tem todo o poder E vai me socorrer Vou vencer Eu sei que vou vencer Deus vai me surpreender E mudar a minha história Deus eu preciso de um milagre Deus vem mudar a minha história Minha esperança está em ti Vem operar um milagre em mim Deus não decepciona a fé Deus não decepciona a fé Daquele que crê e obedece Eu creio por isso estou aqui E o Espírito de Deus Vou ouvir Vou vencer Vou vencer Eu sei que vou vencer Deus vai me surpreender E mudar a minha história Deus eu preciso de um milagre Deus vem mudar a minha história Minha esperança está em ti Vem operar um milagre em mim Vem operar um milagre em mim Deus não decepciona a fé Daquele que crê e obedece Eu creio por isso estou aqui E o Espírito de Deus Vou ouvir Uma nova história Uma nova história Uma nova história Uma nova história Deus vem pra mim Anjos Arcanjos e Espíritos É uma revelação espiritual É uma revelação espiritual Do reino dos céus Para você A revelação vem do Espírito revelador De mistérios E traz a sublimação da palavra de Deus No mais alto nível espiritual No mais alto nível espiritual Reverendo Reconhecido Conhecimento espiritual E estudo teológico Anjos Arcanjos e Espíritos Anjos Um livro que fará você entender melhor E analisar os seres espirituais Que nos rodeiam Veja o que Adelino de Carvalho Escreveu em seu livro Anjos, Arcanjos e Espíritos Falar de anjos e demônios Como ouvimos falar por aí De maneira superficial Não nos acrescenta em nada Na nossa fé racional O que nos acrescenta É o conhecimento espiritual Conquistado pela força de luz Que é instrução Para todos os aprendizes da vida Através da palavra de Deus Adquira o livro Anjos, Arcanjos e Espíritos Pelo telefone 31-3422-3740 Ou acesse www.editorarema.com Livro Um presente para pessoas inteligentes O que é? O que é? O que é? O que é? Nós estamos neste lugar sagrado, bendito e abençoado por Deus, que é a tenda de Abraão. E toda essa paz, essa unção, essa força espiritual, presentes neste lugar, é porque há aqui uma unção de Deus, de domínio, de domínio espiritual, foi promessa que Deus fez a Abraão, que ele dominaria a cidade que ele morava, a família dele, a cidade que ele morava, e Deus colocaria nas mãos dele, entregaria nas mãos dele, até os seus inimigos. Então, a estrela que brilhou em Davi foi promessa de Deus a Abraão. Foi juramento de Deus a Abraão. E aqui é a tenda de Abraão. Cada cor tem um significado e a predominância do ouro, Jeová-Giré e o vermelho, sacrifício. Porque o sacrifício de Abraão, gerou a prosperidade de Abraão. Há aqui em Israel, uma lei de Deus, está escrito na Bíblia, e um hábito sagrado. E nós vimos isso no Brasil, inclusive, com o testemunho do Silvio Santos, o apresentador do Silvio Santos, que é judeu. E em todas as partes do mundo se ensinam isso. Quando você estiver em dificuldade financeira, pegue um bem que você tem e dê de oferta. Pegue um valor alto e dê de oferta. Porque aquele bem que você dá de oferta é uma semente que você planta e fará com que você colha a mesma espécie que você plantou. Então, se você está em dificuldade financeira e planta uma grande oferta, um bem material, uma grande oferta, você colhe da mesma espécie da semente que você plantou. O sacrifício gera prosperidade, o sacrifício gera riqueza, o sacrifício gera emprego, o sacrifício gera sucesso, o sacrifício gera vitória na área financeira, na área profissional, na área familiar, na área sentimental. E aqui na tenda de Abraão, nós vemos a presença do amor de Deus, a presença da força de Jeová Jiré neste santo lugar. É muito importante, porque nós vamos fazer um ato profético que vai mudar a sorte de milhares de pessoas. Vai mudar a sorte dos filhos dessas pessoas, dos netos dessas pessoas. Por quê? Porque a bênção do banho do purim com óleo de mirra é algo extraordinário, poderoso. exige de cada pessoa a consciência daquilo que Deus pode fazer por ela, que Deus faz por quem acredita. Porque o nosso Deus é o Deus que faz o impossível e Ele faz o fraco derrotar o forte. Ele faz o que está em último e para primeiro. Ele faz com que o perdedor se torne vencedor. E o texto que eu quero ler no livro de Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim. Olha que coisa impressionante. Quando tudo estava contra ela, contra a família dela. Quando tudo estava para acontecer, um desastre mortal, fatal. Então, Esther deu uma ordem. E esta ordem, eu quero fazer a leitura a partir do versículo 13. Para que vocês possam entender. Vamos nos colocar de pé. Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esther, não imagine em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa, que te deu o teu pai, perecerás. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a teu reino? Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e percebendo e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo o quanto Esther lhe ordenou. Capítulo 5, versículo 1, Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu das suas vestes reais, e se pôs no meio do pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. Eu gostaria muito de chamar a atenção, porque durante três dias Esther vestiu de pano de saco. Durante três dias, o povo da família de Esther vestiu de pano de saco. Para que Deus mudasse o destino, para que Deus mudasse a sorte da família de Esther. Depois, que Deus mudou a sorte, de formas que o inimigo havia preparado uma forca para matar a família de Esther. Para destruir a família de Esther. Depois que Deus mudou a sorte, depois que Deus mudou a sorte, e Deus mudou a sorte no terceiro dia, no dia 13. Então, eles jejuaram dez, ou melhor, onze, doze e treze. Repitam comigo, jejuaram, com pano de saco, com pano de saco, dias onze, doze e treze. E no dia treze, houve o purim. no dia treze, houve o purim, o banho de purim, a mudança de sorte. E diz a palavra de Deus, em Esther capítulo nove, versículo um. E no mês do odécimo, do odécimo, doze, dezembro. E no mês do odécimo, que é o mês de Adar, Adar, dezembro. No dia treze, do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. Porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus inimigos. Porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Açoeiro, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias e os sátrapas e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama saiu por todas as províncias porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. feriram pois os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada e com matança e com destruição e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. Palavra de Deus Palavra de Salvação O que que aconteceu? O feitiço virou contra o feiticeiro o que que significa Purim? Significa uma mudança de destino uma mudança de sorte tudo aquilo que os inimigos prepararam para Esther e sua família se voltou contra os inimigos de Esther e de sua família por causa do jejum de três dias e por causa do Purim do banho do Purim Purim da mudança de sorte e eu quero consagrar este Purim aqui na tenda de Abraão porque Abraão também teve um Purim pois ele se chamava Abraão e quando Deus mudou a sorte de Abraão ele mudou o nome de Abraão para Abraão e prometeu fazer de Abraão uma grande nação porque Abraão era fracassado Abraão vitorioso da mesma forma Jacó era fracassado Israel o novo nome de Jacó vitorioso da mesma forma Saulo era assassino de cristão Paulo o novo nome o grande apóstolo Deus Deus muda o destino de uma pessoa Deus muda a sorte de uma pessoa Deus muda a vida de uma pessoa como Jesus mudou a água em vinho e há muitos irmãos no Brasil esperando o Purim conhecem a Jesus são pessoas de fé mas não suportam mais tanto sofrimento não suportam mais tanta dor não suportam mais tanta tristeza não suportam mais tanta perda para muitas pessoas este ano foi um ano extremamente penoso extremamente pesado de perdas terríveis irreparáveis mas o Purim chegou o Purim chegou dê a notícia ao seu irmão o Purim chegou dê a notícia a sua irmã o Purim chegou e o Purim o que é? é a mudança de sorte é a mudança de destino não importa como você começou a sua vida importa sim como você irá terminá-la e Deus muda e tira você da vergonha da dívida da falência do desemprego da humilhação e coloca você hoje através do Purim por cima aleluia e nós queremos apresentar a Deus agora dobrem os seus joelhos apóstola segure aqui comigo Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso pela autoridade do nome de Jesus eu consagro agora meu Pai esta mirra sagrada para o purim do meu irmão da minha irmã esta mirra sagrada para o banho de sorte que meu irmão vai receber que a minha irmã vai receber meu Pai em nome de Jesus Pai nós profetizamos uma nova vida uma mudança de sorte uma mudança de destino para a vida de cada pessoa que vai receber o purim no dia 13 e não pode ser outro dia não pode ser outro dia está escrito na Bíblia dia 13 Pai nós vamos jejuar com pano de saco dias 11 12 e 13 e no dia 13 o banho do purim para que aquele que está perdendo possa fazer a virada e se tornar vencedor para aquela pessoa que está por último se torne primeiro para aquela pessoa que teve um ano horroroso possa entrar um ano novo diferente feliz e vitorioso em nome de Jesus nós consagramos agora o purim para a glória do Pai do Filho e do Espírito Santo e todos digam Amém Amém Jesus Amém 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 Você sabe por que o rei Davi usava a estrela? Você sabe? Amém Dentro da estrela de Davi tem sete coisas fundamentais para a sobrevivência de um rei A proteção do arcanjo Miguel A guia foi a estrela que guiou os reis magos Estrela guia Estrela guia e aos meus passos e protege a minha vida A revelação Através da força da estrela Davi derrubou gigantes Você tem um desafio em sua casa E chegou a hora de enfrentar o exemplo que Davi deixou Todo gigante você tem que derrubar Durante muito tempo Pois só sofrimento Um passado de dor e de lamento Que história triste você viveu Eu sei meu amigo que você muito sofreu Mas o gigante a Davi não amedrontou Davi o enfrentou Davi o enfrentou Davi o enfrentou E com cinco pedras pedras das mãos Davi o derrotou Davi o derrotou A revelação A estrela pousou sobre a manjedoura onde estavam Jesus, Maria e José Os anjos Os anjos cantavam ao redor da estrela de Belém Todo o escudo dos guerreiros de Davi tinha as iniciais do nome dele que formam a estrela do rei O reino A estrela de Davi representa os poderes do reino dos céus Quem tem a estrela as portas do inferno não prevalecem contra aquela pessoa Não tenha os irmãs Nem correntes me aprisionam Livres são Meus pés e minhas mãos Não há cadeias que me prendem ao passado Nem tristezas que arrebentem Minha alma Acabou a escravidão Se romperam os grilhões Não tem nenhum mal sobre mim Não tem nenhum mal sobre mim Já fui escravo dominado humilhado pela vida Hoje sou livre Tenho vitória no sangue de Cristo Já fui escravo dominado humilhado pela vida Hoje sou livre Tenho vitória no sangue de Cristo Hoje sou livre Tenho vitória no sangue de Cristo Hoje sou livre Tenho vitória no sangue de Cristo Já fui escravo dominado humilhado pela vida Hoje sou livre Tenho vitória no sangue de Cristo Já fui escravo dominado humilhado pela vida Hoje sou livre Tenho vitória no sangue de Cristo Hoje sou livre Tenho vitória no sangue de Cristo Hoje sou livre Tenho vitória homem ter purposes de Cristo ocorregue toen Heraly His Sonia The Elohim Amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá meu irmão, olá minha irmã, que Deus te abençoe. Eu estou aqui neste lugar sagrado, no Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. E diante do rio sagrado do Monte Manaim, onde acontecem tantas curas, tantas libertações, tantas mudanças, vidas restauradas, paralíticos, que voltaram a andar, cego, que voltou a enxergar. Pessoas que vieram de perto, de longe, que chegaram a se banhar num ato profético. Nos sete mergulhos do rio sagrado do Monte Manaim, e que recuperaram a sua vida. Que lugar é este? Que águas são essas? Que mistério há no Monte Manaim? O que é que envolve este lugar? Que muda a vida, muda a família? Pessoas com úlcera, com gastrite, com pressão alta. Me recordo o caso de uma senhora que não tinha forças nem sequer para viver mais. Ela estava tão desesperada, tão desiludida com a vida. Depois que ela participou do ato profético do sete mergulhos, ela recuperou a alegria de viver. E é bíblico isto. Me faz lembrar do general Namã, registrado no livro de 2º Reis, capítulo 5. Eu quero que você que pode, acompanha comigo. 2º Reis, capítulo 5, o versículo é o primeiro. Diz assim, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera vitória aos sírios. E ele era um herói da guerra, porém leproso. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgasse as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixe-o vir a mim e saberá que a profeta é Israel. Veio, pois, Namã com seus cavalos e seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, Vá-te, lava-te sete vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou limpa como a carne de uma criança. Palavra do nosso Deus, palavra da salvação. Com muito carinho, eu retrato aqui essa passagem da Bíblia, do general Namã, um homem bem conceituado, um homem respeitado, um homem que era tão usado que deu ordem ao seu exército e venceu uma guerra. Estava acostumado com grandes vitórias, estava acostumado com grandes conquistas, mas, de repente, se deparou doente, leproso. Namã se tornou um homem completamente desesperado com a sua vida, porque a lepra lhe comia a carne. Na rua, no quartel, Namã todo poderoso mantinha a sua aparência, mas em casa, um homem humilhado, abatido, cansado. E foi quando, então, ele consultou o profeta, o homem de Deus, e recebeu-lhe uma direção na vida, para que pudesse mergulhar sete vezes. Não era uma, não era duas, não era três, nem quatro, nem cinco, nem seis, era sete. Sete mergulhe. Há um mistério no número sete. Sete mergulhe para mudar a sua história. E mudou. Como diz a palavra de Deus, Namã mergulhou, obedeceu o profeta de Deus. E a sua história foi mudada. Quero falar com você que está doente, com você que não tem mais paz, com você que estava acostumado com grandes conquistas, e hoje só tem perdido na vida. Há um ato profético no Monte Manaim, o sete mergulho. Nessas águas. Aqui, pessoas que pararam de viver, recuperou suas vidas. Aqui, pessoas que não tinham mais paz, voltou a ter paz. Voltou a andar, voltou a ouvir, voltou a enxergar. E o que você vai ouvir agora, e vai ver, são fatos reais. São pessoas que já não sabia mais, igual o general Namã, o que ia fazer da sua vida. Mas ouviram a voz do profeta, do homem de Deus. Vieram ao Monte Manaim. E agora você vai ver o que aconteceu. Se mudou a vida do general Namã, se mudou a vida dessas pessoas, pode mudar a sua também. Acompanhe agora, os milagres que acontecem aqui no Rio Sagrado de Manaim. Deus não mudou, Deus não mudou, Sete mergulhos, um Rio Sagrado, o Jordão é agora pra você e pra mim, O Jordão é agora pra você e pra mim, Um rio que passa junto ao Monte Manaim. Estamos aqui no Monte Manaim, onde agora milhares de pessoas acabaram de passar pelos Sete mergulhos no Rio Sagrado. Estou agora entrevistando mais uma pessoa que também veio aqui e está participando desse retiro maravilhoso. Qual é o nome da senhora? É Luzia. Luzia, a senhora é de onde? Curitiba. Primeira vez no Monte Manaim? Primeira vez. E assim, o que a senhora está achando desse lugar maravilhoso que a senhora veio hoje? Assunto é paz. Muito bom. É tudo o que a senhora esperava? Sim. E assim, o que a senhora veio buscar aqui? A senhora já sentiu que recebeu? Eu vim buscar a libertação do meu filho. E eu já sei que eu já recebi, já chegou lá em casa, né? Ah, já chegou lá mesmo. Já chegou. Eu entrei pelo meu filho, mergulho e somo pelo meu filho, né? E, nossa, foi muito forte. Senti assim como estivesse tirando tudo de ruim da minha vida, da vida do meu filho, assim, sabe? Realmente o mergulho, assim, lava a pessoa, né? Lava, lava a alma, lava o espírito, lava tudo, ó. E assim, o que a senhora teve que falar para essa pessoa que também quer vir, mas não esteve aqui hoje, aqui no Monte Manaim? Olha, o sacrifício, já fala sacrifício, é com sacrifício mesmo, porque, quando a gente faz o sacrifício, porque a gente vai levar a benção. E pode vir que, é sério. É isso aí, você acabou de ouvir mais uma pessoa que está aqui no Monte Manaim, e está aqui firme, na fé na vitória, de que ela já recebeu. Monte Manaim. Eu tenho muita dor na minha barriga, na minha bexiga, quando eu entrei, quando eu cheguei aqui, assim que eu saí de casa, eu comecei a ter dores. No World, muita dor, eu vim com muita dor. assim que eu entrei no Rio, eu entrei para buscar para o meu filho, não pedi nada para mim, pedi para os meus filhos, para o meu filho, que eu estava descendo, para pedir a libertação dele, e eu saí sem dor, dali dor no meu joelho, dor na minha perna, dor na minha bexiga, porque eu estava com dor na bexiga, dor na barriga, assim, saí dali sem dor, saí muito bem, saí leve, saí renovada. Mas é assim, é igual ela está falando aqui, mas é dessa forma, você vem em busca de uma vitória, mas a gente está entrando agora no dobro de Deus, e ela já recebeu aqui a porção dobrada de bênção sobre a vida dela. Então, venha você também aqui ao Monte Manaim, sacrifica, pois a vitória vai estar em suas mãos, pois o Monte Manaim é o lugar dos grandes milagres de Deus. Não pare de lutar, A luta continua Enquanto você estiver de pé Pois se você lutar O inimigo fugirá Pelo poder da tua unção Guerreiro do céu O arcanjo Miguel A sua frente estará Com a espada na mão Enquanto você luta O inimigo cai Enquanto você luta O inimigo vai Enquanto você luta O inimigo sai Bate em retirada Você levanta a espada Com o poder da sua unção Você é o grande campeão O grande campeão Grande campeão Não pare de lutar A luta continua Enquanto você estiver de pé Pois se você lutar A batalha é sua O inimigo estará No chão Pois se você lutar O inimigo fugirá Pelo poder da sua unção Guerreiro do céu O arcanjo Miguel A sua frente estará Com a espada na mão Enquanto você luta O inimigo cai Enquanto você luta O inimigo vai Enquanto você luta O inimigo sai Bate em retirada Você levanta a espada Com o poder da sua unção Você é o grande campeão Você é o grande campeão Enquanto você luta O inimigo cai Enquanto você luta O inimigo vai Enquanto você luta O inimigo sai Com a espada na mão Você está a lutar Com o poder da sua unção Você é o grande campeão Enquanto você luta Enquanto você luta O inimigo O inimigo cai Enquanto você luta O inimigo vai Enquanto você luta O inimigo sai Bate em retirada Você levanta a espada Com o poder da sua unção Você é o grande campeão Você é o grande campeão Você é o grande campeão Foi no monte Que José Um dos filhos de Jacó Se tornou governador Pois aprendeu a sacrificar No monte Ajudando assim Toda a sua família Porque era bem sucedido E era um sonhador Assim diz a palavra de Deus No livro de Gênesis Capítulo 41 Versículos 38 a 42 E disse faraó a seus servos Acharíamos um homem como este Em quem haja o Espírito de Deus Depois disse faraó a José Pois que Deus te fez saber tudo isto Ninguém há tão entendido e sábio como tu Tu estarás sobre a minha casa E por tua boca se governará todo o meu povo Somente no trono eu serei maior que tu Disse mais faraó a José Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito E tirou o faraó o anel da sua mão E o pôs na mão de José E fez vestir de roupas de linho fino E pôs um colar de ouro no seu pescoço Por que no monte? Porque no monte é o lugar da resposta de Deus Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus